Mensagem extraída de O Livro O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu Pai Item 1 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Há muitas moradas na casa de meu Pai Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito Pois me vou para vos preparar o lugar Depois que me tenha ido E que vos houver preparado o lugar Voltarei e vos retirarei para mim Afim de que onde eu estiver Também vós aí estejais Trecho extraído do Evangelho de João Capítulo 14 Versículos 1 a 3 Item 2 Diferentes estados da alma na erraticidade A casa do Pai é o Universo As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito E oferecem aos Espíritos que neles encarnam Moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos Independente da diversidade dos mundos Independente da diversidade dos mundos Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre O aspecto das coisas O aspecto das coisas As sensações que experimente As percepções que tenha Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos Enquanto alguns Espíritos culpados erram nas trevas Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade E do espetáculo sublime do infinito Finalmente Enquanto o mal Atormentado de remorsos e pesares Muitas vezes insulado, sem consolação Separado dos que constituíam Objeto de suas afeições Pena sob o guante dos sofrimentos morais O justo Em convívio com aqueles a quem ama Frui as delícias de uma felicidade indizível Também nisso, portanto Há muitas moradas Embora não circunscritas Nem localizadas Allan Kardec